Nós tivemos o registro de mais baleias mortas aqui em Santa Catarina. No sul do estado, o animal da espécie jubarte morreu encalhado na beira-mar de Laguna. Aqui no estado, são pelo menos 50 animais desse tipo que já morreram na temporada. Foi às margens da Praia do Mar Grosso, em Laguna, que a baleia da espécie jubarte foi encontrada morta. O animal, um macho juvenil de mais de 7 metros, encalhou sem vida enrolado em redes de pesca. Esta espécie costuma chegar no Brasil em maio e fica por aqui até o mês de novembro. Deparam com situações antes não conhecidas, como um ambiente costeiro completamente diferenciado, inclusive com os petrechos de pesca, embarcações e tudo mais que estão nessa região mais costeira. Diferentemente dos grupos de baleias jubartes que se reproduzem, animais mais jovens não chegam a concluir o percurso completo de imigração, que começa na Antártida e segue até o Nordeste Brasileiro. E há essa possibilidade desse encontro acidental. O que tem chamado a atenção nossa é justamente o alto índice desses encontros, e que isso é motivado pelo maior número de baleias e também por uma atividade talvez mais intensiva do que se fizesse em outros momentos. Então a gente precisa achar um meio termo para que tanto pescadores como o próprio ambiente tenham uma capacidade de se administrar. O Brasil já registra pelo menos 150 mortes de baleias da espécie jubarte. Em Santa Catarina são pelo menos 50. No ano passado, apenas três baleias morreram por interação com rede de pesca. Nesse ano, já são 20. O animal foi retirado da faixa de areia. Uma coleta com amostras da baleia vai passar por análise.